A sociedade curiosa, uma aventura científica global. A ciência está aí, demonstrando que ser bondoso faz bem. A ciência da atenção plena e as descobertas da biologia se unem para evidenciar como a gentileza e o otimismo podem aprimorar profundamente o nosso bem-estar de maneira orgânica e mensurável. Exploramos como atos de bondade e outros comportamentos pró-sociais podem contribuir para vidas mais longas e saudáveis. Os cinco valores fundamentais, bondade, otimismo, perdão, gratidão e felicidade. O centro dessas novas reflexões. Dados científicos que revelam o impacto desses comportamentos na biologia, incluindo os biomarcadores. Em um mundo onde muitas vezes somos impulsionados pelo desejo de ter tudo imediatamente, agora é crucial resgatar o valor intrínseco desses princípios éticos. A ética e negócios lucrativos podem coexistir harmoniosamente, por exemplo. Agir com base nesses valores é como atuar como um artista, organizando objetos em uma tela, compondo uma representação mental do mundo para o benefício de todos. Juntos, exploramos essa jornada fascinante da descoberta científica e do crescimento pessoal. E aos poucos, a frase de Isaac Newton vai ficando para trás. Construímos muros de mais e pontos de menos. Bem-vindo à nova era da co-realização. Ou o mundo será de todos, ou não será de absolutamente ninguém. Isto é, o imponderável. O mundo será de todos, ou não será de todos, ou não será de todos. Ushers e Bailies são robôs que vão cuidar da sua casa. São de concorrentes da mesma área de empresas sul-coreanas. Eles prometem revolucionar a forma como você vai deixar sua casa limpa, a manutenção, o seu dia a dia. Se, por exemplo, algo for derramado no chão, esse robôzinho já pede para que seja limpo por aquele aspirador robótico. Se o seu filhinho pintar na parede, já vai vir a limpeza. Ele pode ligar a luz, o micro-ondas. São as inteligências artificiais pessoais para os cuidados de casa. É uma nova era na relação da tecnologia e de mais tempo para a gente poder pintar as paredes de forma tecnológica. A era das experiências Bailey, o robô doméstico inteligente. Em 2020, o mundo conheceu Bailey, que desde então evoluiu consideravelmente com a adição da inteligência artificial. Seu design nos lembra o carismático BB-8 da saga Star Wars. Bailey atua como assistente proativo que utiliza a inteligência artificial para antecipar as necessidades dos usuários. Sua capacidade de seguir e rastrear seu dono, graças a uma câmera integrada, permite prever atividades cotidianas. Ele pode assumir tarefas domésticas, como abrir cortinas, ligar a TV e até mesmo ativar dispositivos de limpeza, como aspiradores de pó. Além disso, ele desempenha diversos papéis, auxiliando em áreas como segurança, bem-estar físico e assistência aos idosos, bem como na integração com os dispositivos inteligentes de uma casa. Uma das características mais notáveis de Bailey é sua capacidade de aprender os padrões de vida do seu dono ao longo do tempo. Além disso, esse pequeno robô é equipado com um projetor que transforma seu ambiente doméstico em um espaço ideal para diversas atividades, como exercícios físicos ou momentos de relaxamento. Ele projeta vídeos na parede e pode reproduzir música, criando uma atmosfera agradável. A era das experiências chegou e é um emocionante caminho para as casas inteligentes. Nos anos de 1950, o pai da cibernética, Norbert Weiner, disse que no futuro teríamos máquinas de previsão para definir qualquer discussão essencial para a humanidade. E agora, dois engenheiros publicaram um estudo científico utilizando máquinas, inteligência artificial e redes neurais para entender como seria a meteorologia a médio prazo. E eles foram mais assertivos do que o Centro Europeu de Meteorologia. Isso abre um caminho para que possamos utilizar a engenharia, as redes neurais e a inteligência artificial para cada vez mais ter um mundo preditivo. É uma porta que se abre para o conhecimento. Uma mudança de paradigma nas ciências. Inteligência artificial superou as previsões meteorológicas tradicionais. Um artigo publicado numa renovada revista acadêmica revelou que uma rede neural, uma forma de inteligência artificial, superou o Centro Europeu para previsões meteorológicas de médio prazo, que detinha o sistema mais avançado do mundo. Tradicionalmente, a previsão do tempo baseava-se na análise de registros de momentos específicos. No entanto, isso foi desafiado por essa inteligência artificial, que consome, processa vastos conjuntos de dados coletados ao longo de longos períodos e consegue aprender as dinâmicas complexas da atmosfera de maneira inovadora. As implicações dessas conquistas vão além da previsão do tempo. As previsões meteorológicas desempenham papel crítico na aviação, navegação marítima, gestão de riscos civis, relacionados a ambientes em constante mudança. Com as aplicações diárias de campo, as previsões podem substituir o trabalho especializado, pois as redes neurais não precisam de conhecimento profundo e meteorologia dinâmica. O aspecto mais notável é que os autores deste artigo são engenheiros sem experiência prévia neste campo, demonstrando o potencial surpreendente da inteligência artificial. Isso nos faz lembrar das previsões visionárias de Norbert Weiner, o pai da cibernética, na década de 1950. Ele previu as implicações dos avanços de Iá, não se utilizava essa palavra na época, em diversos campos, incluindo a meteorologia. Rabbit, seria o coelho tecnológico. Ele lembra o Tamagotchi do século passado, um tipo de walkie-talkie com câmera 360 graus. Ele só vai ser entregue os primeiros em junho de 2024, mas as primeiras 40 mil unidades esgotaram no piscar de olhos. Ele promete ser seu personal inteligência artificial. Durante os próximos meses, serão centenas de lançamentos como esse, para ver quem será o substituto do smartphone. Mas a pergunta que fica, será realmente o substituto do smartphone, ou mais um device que carregaremos no bolso? Ou ele será integrado aos nossos telefones? Mas o Rabbit, simpático, inteligente, promete revolucionar a relação humanos e máquinas. As primeiras 30 mil unidades se esgotaram em um piscar de olhos. O Rabbit R1, um pioneiro em grandes modelos de ação da inteligência artificial, projetado para decifrar intenções humanas com precisão. O R1 se parece um pouco com uma dasquelas TVs de bolso dos anos de 1990. Surpreendentemente leve, equipado com uma tela sensível ao toque intuitivo. Lembra um walk-talk de bolso, e revoluciona a interação humanos e computadores. Sua câmera de 360 graus capta cada detalhe, enquanto a roda de rolagem analógica oferece controles. É uma ideia semelhante a Alexa, o Google Home ou o Chatbot, o ChatGPT. Pode controlar sua música, pedir um carro, comprar mantimentos e enviar mensagens. Estamos vendo uma série de novos hardwares com tecnologia de ar chegando ao mercado. Talvez seja apenas um sonho dessa startup, mas é um sonho muito interessante, disse a The Verge. Todo início de janeiro em Las Vegas, acontece uma feira que mostra o futuro da tecnologia. E agora também tem os carros tecnológicos, os meios de transportes tecnológicos. Uma empresa sul-coreana apresentou o seu conceito do carro voador. Uma empresa que é um pool de austríacos, alemães e chineses mostrou a morte do futuro. Realmente nos lembra os filmes de ficção científica. Uma empresa alemã desenvolveu uma tecnologia que, dentro do seu próprio eixo, o carro consegue virar 360 graus. Seria o fim das curvas? Estamos no limiar de uma nova era onde motos, carros, caminhões, foguetes estão todos sendo redefinidos. O futuro é fabuloso, é imponderável e é intrigante. Engenharia aeroespacial de ponta, um design futurista. Com planos sólidos de entrar no mercado até 2028, composta por uma equipe global de 600 profissionais, eles estão lançando o E-Veton, um veículo de voos verticais, que atinge 190 km por hora, mantendo uma atitude de 1.500 pés. Surpreendentemente, sua operação é tão silenciosa quanto a de uma máquina de lavar louça. Está revolucionando a forma como nos deslocamos nas cidades, introduzindo os inovadores vertiportos, que funcionam como aeroportos verticais. Essa visão audaciosa promete tornar as viagens metropolitanas mais rápidas, práticas e acessíveis, proporcionando uma experiência de transporte revolucionária para o futuro. A próxima era da mobilidade aérea é criar um futuro imponderável. Um Jeep elétrico que gira no próprio eixo é verdadeiramente notável, uma característica única que diferencia dos demais. Equipado com motor elétrico em cada uma das suas rodas, tem a capacidade de girar no próprio eixo. A técnica antiquada do cavalo de pau agora é coisa do passado, pois este veículo elétrico traz uma abordagem inovadora para manobras de precisão. Esta manobra possui um propósito prático e funcional, que beneficia o motorista em trilhas acidentadas e ruas estreitas. redefine a forma como lidamos com terrenos difíceis e espaços apertados. Essa empresa explora tecnologias vestíveis com inteligência artificial, usa energia cinética humana e agora lançaram uma moto elétrica que possui mais de 30 sensores e câmeras para a coleta de dados em tempo real, além de uma câmera inteligente para gravação automática. Esta moto elétrica do futuro está mostrando um pouco sobre como será o transporte identificado nas ruas e cidade do mundo em duas rodas. Uma nova era está começando. Cléper, ele é um novo robô da China. Ele é muito parecido com o Optimus da Tesla. Ele foi lançado recentemente. Se um tem 1,75m, o outro tem alguns centímetros a mais. O peso é muito similar. Mãos que fazem movimentos fantásticos. Eles estão competindo por um mercado trilionário, que é o mercado dos robôs humanoides que vão trabalhar nas fábricas e vão carregar caixas. Cléper e Optimus estão numa disputa que é muito mais do que apenas humanoides, mas de saber se Estados Unidos ou China liderarão essa nova era da inteligência artificial. Já que Cléper foi a sensação de um grande evento nos Estados Unidos, recebendo até o CEO da Microsoft, o Optimus não ficou atrás. Um vídeo que ainda é um pouco lento, mas do robô da Tesla dobrando roupas. É o começo desses robôs que começam a chegar no mercado em 2025 com um preço salgado de 100 mil reais que poderiam ajudar na casa, nas lavanderias, a fazer aqueles trabalhos que para alguns faltam tempo. No palco mundial da tecnologia, o robô Krepler. Chinês, 1,78m, 85kg, uma mão com 12 graus de liberdade, que equilibra habilmente a capacidade de carga e a precisão de controle. Este humanoide é projetado para linhas de produção automatizadas, manuseio inteligente de materiais, inspeções ambientais complexas e operações de segurança. A faixa de preço vai variar entre 20 mil dólares e 30 mil cada humanoide. O que mais impressionou, que no maior feira de inovação do mundo, que aconteceu em La Vegas, mais de 1.100 empresas eram chinesas, entre os mais de 4 mil expositores, o que representou impressionantes 25% de todos os participantes. Ali foi a vitrine que marcou a primeira aparição de Krepler. Atraiu o desfile de visitantes de alto nível, dos CEOs da Big Techs, do Vale do Silício, de todos aqueles que falam sobre inovação. É a competitividade global em robótica. E o Brasil? Estamos pensando em uma fábrica de robôs? Em 2016, na Coreia do Sul, foi criado o Soccer Drones, a Copa do Mundo dos Drones. Ele mistura quadribol com futebol americano e com o nosso futebol aqui praticado no Brasil. A ideia é que uma equipe de 5 jogadores, 5 pilotos de drones, façam mais gols. Está empolgando o mundo inteiro. Já tem federações por todas as partes, em todos os 5 continentes. E a primeira Copa do Mundo acontece em 2025. A seleção que ganhar a Copa de Drones vai receber um prêmio de 1 milhão de dólares. Será que no futuro teremos grandes craques, também no Brasil, de Copas de Drones? Será que seu filho, que sempre pede um drone no Natal, vai ser um grande campeão mundial? Futebol de drone. O esporte do futuro. Teve início na Coreia do Sul em 2016. E hoje é praticado em mais de 20 países, incluindo Estados Unidos, Japão, China e França. O Brasil já tem uma arena. Apenas um jogador de cada equipe, conhecido como atacante. Pode marcar pontos voando com seu drone, através da trave circular. Enquanto os outros jogadores, protege o gol ou ajuda no ataque. Imagine uma mistura emocionante entre tecnologia e paixão esportiva. Com toques de quadribol, de Harry Potter, futebol americano e o futebol tradicional. É um incrível mundo do futebol de drones. Jogado em ambientes fechados ou ao ar livre, em zonas de voo de 20 metros por 10 metros. As partidas são divididas em três tempos, cada um com três minutos eletrizantes. O futebol drone é um esporte aéreo e rápida ascensão, reunindo duas equipes com até cinco jogadores cada, todos buscando marcar gols espetaculares nas traves elevadas. Além de ser uma competição emocionante, o futebol drone também é uma ferramenta educacional única, proporcionando alegria e aprendizado. E a primeira Copa vem aí. Acontecerá em outubro de 2025, com 200 seleções de 32 países, competindo pelo prêmio incrível de um milhão de dólares. No antigo local de mineração na China, renasce o Jardim Botânico do Futuro. Com estruturas que lembram casas em Marte, ali tem o Museu do Bonsai, uma biblioteca. É um museu da natureza e um Jardim Botânico que não relembra os de Burle Marx, mas que nos leva para o futuro. É uma nova política chinesa de criar locais de educação e conexão com a natureza. Esse Jardim Botânico nos faz lembrar que já estamos muito à frente dos anos de 2100. A natureza como exemplo arquitetônico. A cidade chinesa de Taiwan tem uma estranha fama. Detém um recorde mundial de 119 câmeras por cada mil habitantes. Abriga o centro de lançamento de satélites chineses. Mas agora, novas cúpulas do Jardim Botânico de Taiwan. Para você se sentir cercado por madeira, enquanto sobrevoa cachoeiras e árvores. Uma engenharia estrutural com geometria personalizada. O objetivo? Transformar uma antiga área de mineração de carvão em um parque paisagístico e futurista sobre os ecossistemas naturais. Esse Jardim Botânico situado numa cidade no norte da China reproduz paisagens artificiais como morros, lagos, cachoeiras, caminhos e construções. É uma visão do futuro. E o Burle Marx que nos disse onde havia peixe, há mercúrio, onde havia floresta, há cinzas. Os chineses estão falando onde havia mineração de carvão, agora há beleza, arquitetura e botânica. Na Amazônia do Equador, usando alta tecnologia, cientistas fizeram uma descoberta fabulosa. Uma cidade que existiu há 2.500 anos. Tudo indica que ela era mais agitada que a Londres daquela época. Era uma cidade gigantesca. Essas novas tecnologias estão tirando os véus do conhecimento sobre a civilização. O que nós já sabemos é que esta cidade era um ápice, um centro de comércio da região aqui das Américas. é uma descoberta que muda a nossa percepção de história e de civilização. Um vale perdido de cidades na Amazônia Equatoriana. Estradas enterradas foram notadas pela primeira vez há mais de duas décadas por pesquisadores franceses. Agora, a nova descoberta do Equador foi possível graças a uma tecnologia de mapeamento chamada LIDAR. Ela permite que os pesquisadores vejam através da cobertura florestal e reconstruam os antigos locais abaixo dela. A tecnologia LIDAR encontrou 6 mil plataformas que podem ser casas, palácios em uma rede de 15 cidades. É uma densa rede ligada por estradas e canais escondida nos Andes da Amazônia Equatoriana. Intercalada por campos agrícolas onde plantavam milho, mandioca, batata doce. As cidades foram construídas há cerca de 2.500 anos e foram ocupadas por até mil anos segundo os arqueólogos. Vilas que reuniam até 30 mil pessoas comparável à população de Londres na época. O Vale do Bano, no leste do Equador foi ocupado entre 500 antes de Cristo a 600 d.C., a mesma época do Império Romano na Europa e mais de mil anos antes de Machu Picchu, no Peru. Tudo isso muda o que sabíamos sobre a história das civilizações antigas na Amazônia. E como disseram numa das profecias da Amazônia, chegará o dia que a pobreza não existirá, não haverá mais dinheiro como conhecemos e o homem exercerá na prática a palavra a respeito. Mergulhadores que ajudam um tubarão-baleia a se desvencilhar de uma rede. Estamos falando de pesquisadores que ajudam uma foca que estava também presa no emaranhado de cordas. ou um estudioso que dedicou quase toda a vida para proteger os elefantes no continente africano. E quando ele partiu, um grupo de elefantes foi até o funeral dele e ficou ali 24 horas fazendo uma vigília. Namíbia. Uma foca não consegue mais se mover ou comer. Uma rede se prendeu a ela. Esta foca tinha muito pouco tempo sobrando. Maldivas. Um enorme tubarão-baleia navegava pela água em volta de um barco com uma corda grossa amarrada no seu corpo. Uma corajosa equipe salvou o filhote de focas. Uma outra corajosa equipe de mergulhadores realizou o resgate incrível do tubarão-baleia. África do Sul. Um conservacionista aceitou uma manada de sete elefantes criadores de problemas em sua reserva em Tula Tula. Era a última chance de sobrevivência da manada. A história de amor, lealdade e liberdade entre Lawrence Anthony e os elefantes surgiu o best-seller O Encantador de Elefantes. Mas Anthony não parou. Se tornou uma lenda. Trabalhou duro para resgatar os animais no zoológico de Bagdá durante a Guerra do Iraque. Quando Lawrence Andrini, que salvou as suas vidas, faleceu, durante 12 horas, duas manadas de elefantes sud-africanos selvagens percorreram lentamente o mato até chegarem à casa de seu amigo. Durante dois dias, os rebanhos perambularam pelo complexo rural de Antônio para se despedirem do homem que salvaram seus pais. Mas como eles sabiam que ele havia morrido? Nos olhos de um animal podemos encontrar o reflexo de nossa própria gentileza. Olá, Carol. Obrigado por participar do programa com a gente. Pode nos contar um pouco onde estamos? Nós estamos no Hello Park. Ele nasceu de uma startup em Dubai e é a primeira unidade no Brasil dentre mais de 30 países que já tem o Hello Park. Qual o objetivo do Hello Park com seus visitantes? O nosso objetivo aqui no Hello Park é a diversão em família. A gente quer que os pais tenham esse tempo com os filhos e possam aproveitar, se divertir e também aprender. Aqui a gente tem o conceito de edutainment, que a gente trouxe para alincar a educação com a diversão e atrair as crianças a aprender brincando. O que podemos encontrar no Parque para a Diversão das Crianças? A gente tem atração aqui para a família toda. Então a gente tem desde piscina de bolinha, escorregadora, amarelinha, mas tudo de uma maneira digital, de uma maneira diferente, que atrai tanto as crianças que estão tão próximas da tecnologia, quanto os pais que já conhecem esse tipo de brincadeira. Então o nosso objetivo aqui no Hello Park é realmente unir a tecnologia e a brincadeira e trazer isso para o dia a dia da família. Carol, o que temos de novidade para fevereiro no Parque? E uma novidade que a gente tem aqui no Hello, só no Hello do Brasil, é o carnaval do Hello Park. A gente traz banda, confete, tudo que tem numa matinê real aqui para o digital. então é ainda mais divertido porque a gente une mais uma vez a cultura brasileira com tecnologia e diversão. Então, para saber mais do Hello Park, sigam aqui o nosso Instagram e venham se divertir com a gente. e aí e aí e aí e aí e aí